Música Escansego batido para Augusto, levantou na bancada do gol Alex, tem gol! 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 Gol da portuguesa! Gol! E Gersonниza 3! É todo o meu time ali é vacinar É campeão batido na boca do gol Parou todo mundo Veio pra jogar na Emerson Subiu livre, livre, livre Pegou firme de cabeça e botou no fundo do Nuri Rojas Na ponta esquerda Leandro Toma a distância pra Cobra Sorigas Autorizado, correu, bateu, tocou o Cedro É gol Gol, gol, gol Gol, gol da Portuguesa É gol, que felicidade César Canizador É gol, o meu time ali é vacinar É campeão batido Todo mundo parou Olhou, César Canizador De trás, pegou firme de cabeça Botou no fundo do Nuri Rojas E lá vem de novo a Portuguesa Desceu, Evair, Augusto pediu Evair tocou, Augusto levou, cruzou, tocou, livre Gol, gol, gol Gol, gol da Portuguesa É gol, gol, gol da Portuguesa É 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 gol, gol da Portuguesa Carlinhos Carlinhos, camisa 8 O meu time ali é vacinar Outro ataque rápido A bola foi lançada da linha direita Carlinhos dominou Invadiu a área Sempre Livre, livre, livre Dominou Fintou Limpo Portou da direita Para a esquerda Bateu com categoria Galei a altura No quinto direito De Roger Portão subiu Não pegou Sobrou Bateu Trança Tava em cima da risca Alex voltou Tira na boca do gol Afasta Vai ir pra fora Pela amiga lateral Lago em Portuguesa Bola tocado De Ando Na direita Para o Alexandre Sai do gol Roger Pega firme O bolinho 4 a 0 Portuguesa Batido Descante Gostou Comordou Defendeu Fabiano O bolou Para Carlos Miguel Dominou Fintou Limpou Arrancou Domingo no espudo Vai cruzar Domingo Ele cruzou Tocou Domingo Defendeu Fabiano Está bem É Portuguesa Desceu Alexandre Tocou Para Augusto Fintou Limpou Levantou Subiu Tocou Leandro Salva Portão Bateu Evandro Abel De Portuguesa Evandro Evandro Gol da portuguesa Ricardo Lapis, carizacinho Do meio canto do grande círculo Ele dominou, o goleiro Roger estava adantado Alexandre deixou Ricardo Lapis dominou e deu um pico A bola passou por todo o campo do São Paulo pelo alto Roger tentou voltar no desespero, foi cômico Aí escurregou enquanto a bola pelo alto entrava no fundo do gol do São Paulo Carzinho toma distância para a cobrança de pênalti no time do São Paulo Ele que é um novo batedor Correu, bateu, gol Gol do São Paulo Carzinho, camisa 3, cobrando o pênalti Aqui o time do São Paulo vai de novo para o campo de ataque A bola sobrou para Fabiano Fabiano na ponta direita para a França França recolheu, dominou, cruzou, bateu Marcelinho e é gol Gabriel do São Paulo Gabriel do São Paulo São Paulo foi fácil do campo de ataque, França chegou para os outros atrás Marcos Adinho chegou livre na cara do gol, esticou a perna esquerda e desceu para o fundo do gol de Fabiano. E 7 mil vão embora, 3.250 fazem a festa. Da Venda Silva bateu em gol! 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 Col! Ele arranca pela meia esquerda, penetra, bateu de longe , cruzado para o fundo do gol do São Paulo! Gol! 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 Apito, o árbitro, Bon... Joga no estado do Dr. Paulo Machado de Carvalho, portuguesas 7, São Paulo 2, Emerson Seda, Arnandro Carlinhos, Evandro, Ricardo Lopes e da Silva, portuguesas 7, São Paulo 2. É comigo São Paulo, futebol é na vã, o maior goleiro. O melhor vídeo do rádio, a Jovem Pan adora você. A Jovem Pan adora você.